Naquele tempo Jesus deixou as multidões e foi para casa. Então você imagina, havia intimidade entre os apóstolos. Os apóstolos eram íntimos de Jesus. E naquela intimidade, os discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio. E Jesus respondeu, aquele que semeia a boa semente é o filho do homem. Preste atenção. Aquele que semeia a palavra, aquele que semeia a semente é Jesus. Jesus veio ao mundo, Jesus semeou coisas boas. Jesus semeou o reino. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. Jesus pregou a palavra. Jesus nos ensinou. Jesus nos educou. Jesus nos salvou. O campo é o mundo. O campo é o mundo. Então veja, Jesus veio ao mundo. Jesus pisou nessa terra. Jesus semeou a sua palavra nesta terra. O joio, ou melhor, a boa semente, são os que pertencem ao reino. Então, a parábola está dizendo, preste atenção, filha e filha, de um trigo e de um joio. O trigo é a boa semente. Ela pertence ao reino. Gente, preste atenção. Jesus está falando. Há boas sementes. Há trigo. Há pessoas que estão ouvindo a palavra e estão colocando em prática e estão se convertendo. Este é o trigo. Este é o trigo. As pessoas que ouvem a palavra e colocam em prática. Este é o trigo. Mas preste atenção. O joio são os que pertencem ao maligno. Gente, a palavra de Deus é muito séria, hein? Eu poderia perguntar nesta homilia a quem você pertence. Se você é trigo, olha, preste atenção. Não é assim. Todo mundo pertence a Deus, não. Se você é trigo, você pertence a Deus. Se você é joio, você pertence ao maligno. É claro que todo mundo quer pertencer a Deus. Se você perguntar para qualquer pessoa racional e você perguntar para ela, você quer pertencer a Deus ou você quer pertencer ao diabo? Ela vai dizer, eu quero pertencer a Deus. Mas veja que a palavra não está dizendo se é o que você quer. É a realidade. Se você é trigo, você pertence a Deus. Se você é joio, você pertence ao maligno. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. Gente, olha que forte essa palavra. Veio o filho do homem e semeou o trigo. Veio o filho do homem e semeou o amor. Veio o filho do homem e semeou santidade nos corações. Veio o filho do homem e semeou coisas boas. Mas também veio o maligno semear discórdia, semear ódio, semear mentira, semear pecado. Veio o filho, veio o diabo para semear coisas ruins no mundo. Ora, basta a gente olhar para o mundo e a gente vai ver que há joio. Há muito joio. Basta olharmos a nossa família e nós vamos ver que há joio. Eu poderia te perguntar, você é joio ou você é trigo? Você é joio ou você é trigo? As pessoas da sua família são joio ou são trigo? Quantas pessoas da nossa casa estão sendo joio? Quantas pessoas da nossa família estão deixando o inimigo semear, semear coisas ruins? Quanta gente era trigo e passou a ser joio? Porque deixou o diabo semear, virou uma semente má. Mas preste atenção. Por que é tão importante eu ser trigo e não ser joio? Por que é tão importante eu ser trigo e não ser joio? Por que é tão importante eu ser trigo e não ser joio? Haverá uma colheita. Aprende isso. Haverá uma colheita. A colheita é o fim dos tempos. Então sim, um dia chegará o fim dos tempos. A colheita. Então, a palavra de Deus está falando, haverá uma colheita. Os ceifadores são os anjos. Os anjos vão ceifar. Os anjos vão participar dessa colheita. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. Assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos. E eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. O que vai acontecer com o joio? O que vai acontecer com as pessoas que deixaram o inimigo semear o mal no seu coração? E quem são essas pessoas? Essas pessoas são todos os que fazem os outros pecar. Você que faz os outros pecar. Porque veja, há pecados que a gente peca e faz o outro pecar. Há pecados que a gente peca e não peca sozinho. A gente peca com o outro. Quando, por exemplo, uma pessoa faz sexo fora do casamento. Ela está pecando, mas está fazendo alguém pecar. Quando uma pessoa provoca o outro, ela peca e faz o outro pecar. Quando uma pessoa veste uma roupa indecente, ela peca e faz a outra pecar. Quantos pecados são assim? Eu peco e faço o outro pecar. Então, esse é o joio. Eles fazem os outros pecar e praticam o mal. São pessoas que praticam o mal. E entenda o mal aqui, não como... Tem gente que diz assim, eu não faço mal para ninguém. Mas entenda o mal aqui como pecado. Pecado, inveja, mentira, fofoca, julgamento, mágoa no coração. Isso é mal. Guardar a mágoa do irmão. Essas pessoas depois serão lançadas na fornalha de fogo. Serão lançadas no inferno. E ali haverá choro e ranger de dentes. Ai, irmão e irmã. Que triste. Que triste fim serão dessas pessoas. Que triste fim serão dessas pessoas. Que viveram a vida nesta terra sendo joio. E aí, e aí, corre o grande risco de no fim dos tempos, no tempo da colheita, serem lançadas no fogo. E lá haverá choro e ranger de dentes. Se você acha que você já sofreu nessa vida, você não sabe o que é o inferno. Imagina o inferno como um sofrimento. Imagina todo o sofrimento que você já viveu na vida. Imagina tudo isso junto. Só que com detalhe. Já juntar todos os nossos sofrimentos já seria demais. Mas pior. O pior é que nunca acaba. E por isso está dizendo a palavra que lá haverá ranger de dentes. É um sofrimento forte. Por isso, Jesus está querendo dizer, não seja joio. Não seja joio. Seja trigo. Então, os justos, olha o que vai acontecer com os justos. Com aqueles que viveram a palavra, para aqueles que buscaram a palavra, o justo brilharão como o sol no reino de seu pai. Os justos brilharão como o sol. É assim que deve ser o nosso destino. Nós temos que viver uma vida tal nesta terra, que um dia vamos brilhar como o sol. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você. Que Deus te dê a graça de ser sempre trigo. Por isso, a palavra termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Você que me escuta agora, ouça. Ouça. Seja trigo de Deus. Seus olhos fechados. Peça para o Senhor tirar do seu coração todo o joio. Do fundo da tua alma, não tenha medo agora de reconhecer que no teu coração entrou o joio. Senhor, tira o joio. Tira do meu coração o joio da mentira. O joio da maldade. O joio do julgamento. O joio da fofoca. O joio das mágoas, das brigas, dos desentendimentos. O joio da preguiça. Tira do meu coração, Senhor, todo o joio. Tira do meu coração, Senhor, toda a maldade, toda a pornografia. Toda a desobediência. Tira do meu coração o joio da gula. Senhor Jesus, que o Senhor nos dê a graça de sermos trigo de Deus. para que na colheita, para que na colheita sejamos justos aos teus olhos e possamos brilhar como o sol, sermos luz. Obrigado, Jesus. Obrigado por tua palavra que é tão reveladora. Obrigado, Jesus, por tua palavra que há tantos ensinamentos, que há tanta profundidade, que há tanto mistério escondido. Como as tuas parábolas, o Senhor quantas vezes terminou dizendo, eu vou revelar coisas escondidas desde a criação do mundo. E agora o Senhor está revelando para nós coisas escondidas. Que nós tenhamos ouvido, para escutar tua palavra. Obrigado, Jesus.